E aí pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar tudo o que eu sei sobre o monitor 34 UC79G. É um monitor que eu já uso há quase dois anos e estou muito satisfeito. Segura aí. Vamos lá pessoal, trata-se de um monitor IPS. 34 polegadas, tela curva, ajuste de inclinação, ajuste de altura e claro, 144 Hz. Antes de mais nada, se você quer saber um pouquinho mais sobre monitores ultrawide, tem um vídeo bem aqui que eu falo um pouco mais sobre tamanhos, qual que é o tamanho ideal, se é incômodo, se é legal que a tela seja curva ou não. Mas vamos lá, eu vou tentar responder perguntas que eu encontrei em vídeos quando eu pesquisava para comprar esse vídeo. É muito grande? Cara, ele parece um monitor de 26 polegadas, não chega a ser o de 27, ele é um pouquinho mais baixo que o de 27 e ele é comprido. A primeira vez que eu tirei ele da caixa, e tem aqui o vídeo também, eu fiquei constrangido porque eu falei, caraca, eu exagerei. É muito grande. Depois eu acostumei. E cara, é uma experiência assim maravilhosa usar esse monitor. Segunda pergunta. A curvatura do monitor atrapalha, causa algum tipo de desconforto, de distorção na tela, náuseas? Não. Em absoluto, não. Como eu expliquei naquele outro vídeo, quando o monitor é desse tamanho aqui, ele é completamente plano, você fica quase com a impressão que ele é curvo para trás, assim, que não sei, gera um incômodo. Por quê? Dentre outros fatores, porque a distância dos seus olhos para o centro da tela e para as laterais da tela, assim, não estão nem perto de estar equidistantes. Ou seja, as laterais estão muito mais longe. Então, quando ele é plano, na verdade, fica um pouco incômodo e essa curvatura traz um conforto muito grande. Muito bacana, muito gostoso. Recomendo sim. Esse monitor pode ser utilizado por alguém que quer, além de jogar, trabalhar com edição de fotografia, edição de vídeo, especialmente, né, edição de imagens, pode. Assim, se essa é a sua função primordial, se você vai passar oito horas por dia editando, é... não sei. Não sei se eu vou dizer é o melhor monitor, porque, assim, talvez seja melhor você comprar um monitor 4K, ou talvez seja melhor você pegar um monitor que não seja ultra-wide, que tenha resolução de 1440p. Ah, Tiago, mas esse monitor também tem 1440p. Ele tem e não tem, porque ele entra na categoria do 1440p porque ele é esticado, mas, na realidade, ele é um monitor 1080p. Então, assim, se a sua função primária para o monitor é editar foto, editar vídeo, editar imagem, você é um designer profissional e vai, assim, ficar de noite usando um monitor para isso? Não. Eu acho que não é o monitor certo para você. Mas, assim, se você é um jogador, né, se você não fosse um jogador, você não ia estar atrás de um monitor de 144hz. E gostaria, também, de editar algumas fotos, de editar alguns vídeos. Esse monitor consegue, ainda assim, te atender a nível profissional? Sim, consegue, sim. Eu era um fotógrafo profissional, então acho que eu consigo dar esse parecer. Mas, novamente, segura um pouquinho que, mais para frente, eu vou te mostrar como calibrar ele da maneira adequada. Como eu comentei, ele tem ajuste de altura. E olha que simples e que gostoso que é você ajustar a altura dele. Você pode usar aqui, tipo, três dedos, dois dedos e empurrar para cima. E pronto, velho. Você não tem que fazer nenhum grande malabarismo. Para descer, mesma coisa. Só puxar para baixo. Inclinação. Aí eu recomendo duas mãos para não forçar nenhuma parte do monitor. Uma mão eu vou empurrar para trás e a da frente aqui eu vou puxá-lo. Tiago, qual que é a utilidade de usar ele assim? Tem gente que gosta de trabalhar mais reclinado sobre o monitor, olhando para baixo. Ou, às vezes, acontece comigo que eu quero ficar em pé, então eu aponto ele para cima e dou uma subidinha. Fica muito confortável, fica muito bom de utilizar assim também. Pessoal, agora eu vou apagar essas luzes aqui, trazer a câmera um pouquinho mais para perto para te mostrar algumas outras coisas que eu acho muito legal nesse monitor. Segura aí. Pessoal, agora eu queria mostrar algumas coisas que eu acho muito interessante neste monitor, como fazer a calibragem dele e também coisas que são comuns aos monitores ultra-wide. Então, assim, falando de monitor ultra-wide, uma grande vantagem que eu vejo é você trabalhar com timeline. Seja uma timeline de um vídeo que você esteja editando ou seja uma timeline de uma música. Segunda coisa, cara, é ótimo para você assistir filmes ultra-wide. Aqui eu estou no YouTube vendo o trailer de Dune. Aí você pode falar, Thiago, mas caramba, você tem um monitor ultra-wide. A proporção do filme é 21 por 9 e, cara, por que está com esse recorte? Porque sim. Tem solução? Tem. Você vai baixar uma extensão chamada ultra-wide-fi. O link está aqui na descrição. Você vai apertar a letra D e pronto. Vai ficar, vai ocupar o restante da sua tela. Vamos continuar. Eu queria mostrar as configurações que você vai usar quando você quiser editar figuras, quando você quiser editar vídeos, fazer tratamento de cores e etc. Você vai vir aqui em Menu, Brilho 62, Contraste 70, Volume, não interessa, não importa. Em Imagem, você obviamente vai usar o modo de imagem personalizado. Ajuste de imagem, Super Resolution desligado, nitidez 60, ajuste de cor, muito importante. Você vai colocar gama 1. Na temperatura de cor, você vai colocar usuário. E você vai tirar um pontinho do azul aqui, que ele fica sobrando assim um pouquinho. Adicionalmente, você vai ter que fazer mais uma coisa. Você vai alterar a frequência do seu monitor de 144 Hz para 60 Hz. Tiago, isso faz diferença na cor? Faz. Tiago, e por que faz diferença na imagem mudar de 144 Hz para 60 Hz? Cara, é muito simples. Quando você coloca em 144 Hz, você está fazendo uma troca. Ele está focando em produzir as imagens mais rápido possível para o seu jogo. Vamos lá, então com essa tela aqui, eu vou mostrar para vocês a diferença entre 144 Hz e 60 Hz. Agora, estamos em 60 Hz. Vamos mudar para 144 Hz. Você vê que a imagem fica mais escura, fica mais opaca, perde definição um pouco nas cores, perde um pouco em contraste. Vamos voltar para os 60 Hz. Ah, Tiago, eu não gostei não desse monitor. Vou pegar outro que não tenha isso. Cara, isso não existe. Pode ser que você pague mais em um outro monitor e ele te ofereça cores melhores a 144 Hz. Mas ele vai te oferecer cores melhores ainda a 60 Hz. Mas eu vou te ensinar um truque maravilhoso para você alternar entre as frequências do seu monitor com facilidade. Você vai baixar esse programa aqui, HRC, que é o Hotkey Resolution Changer. Você pode usar tanto para alterar a resolução quanto a frequência do seu monitor. Você pode usar essa função também caso você queira streamar. Se você não quer streamar ultra-wide, você pode mudar sua resolução aqui para 1920x1080 e fazer o streaming da sua resolução nativa sem problema algum. Pessoal, é importante frisar uma coisa. Você pode usar teclas de atalho para fazer essa troca, que é como eu coloco. No meu caso, eu coloco Ctrl Alt Shift F9 e F12 para alternar entre 144 Hz e 60 Hz. Eu queria voltar para essa imagem aqui rapidinho, só para mostrar a diferença desse perfil de imagem que eu sugeri para vocês e o perfil que seria mais voltado para jogos, por exemplo, para você ter noção de como fica essa diferença. Então, ó, modo de imagem personalizado, vou mudar para o personalizado jogos. Então, a gente tem uma tela mais escura que está mais focada na atualização também. No personalizado que eu uso para editar, eu tenho aqui toda a gama de cores disponíveis para eu ver o que realmente vocês vão ver na tela do celular ou na tela do computador. Na minha personalização para jogos, eu não estou preocupado com a fidelidade de cores, nada do tipo. Estou preocupado com o tempo de resposta, se está muito claro, se está muito escuro para eu jogar à noite, por exemplo. Então, é importante você utilizar esses perfis sim. Deixa eu me abaixar aqui para concluir o vídeo. Tiago, vale a pena? Vale muito. Vale cada centavo. É uma experiência ótima. Nunca tive nenhum problema, nenhuma frustração com esse monitor. E eu acredito que você vai gostar também. A única recomendação que eu faço é, se você vai usar esse monitor quase que exclusivamente para trabalhar, pesquise melhor as opções, que pode ser que você encontre sim algumas opções mais adequadas. Seja com mais resolução ou com mais cor. Às vezes, no seu caso, por exemplo, você preferiria um monitor com maior resolução e um refresh rate menor. Então, se for esse o caso, fuja desse e vá atrás desse monitor mais adequado para o seu uso. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.